Olá, muito bom dia para você. A gente começa a partir de agora os 6 horas notícias, trazendo informação aí da madrugada, as primeiras horas da manhã, notícia ao vivo, muita coisa boa para você. E olha só, antes de trazer o destaque de hoje, já vou criar participação de você aí de casa, viu? A gente já vai colocar o WhatsApp aqui na sua tela para você mandar a sua foto, mostrar que está acordado já, junto com a gente, manda a sua foto com o seu bairro, manda também quem está acordado aí com você, se estão tomando café, se está arrumando as crianças para ir para a escola, se você está indo para o trabalho, eu quero saber, mostra o seu café da manhã e olha só, além do seu café da manhã, eu também quero saber quais são os seus problemas aí da sua comunidade, quais são os seus anseios, manda para cá, vale mandar vídeo também, viu? O vídeo precisa ser até 15 segundos para poder a gente ter tempo de mostrar aqui junto com a ajuda aí da nossa produção. E a gente está chegando aí na Semana dos Bumbais, a gente tem notícia também lá de Parintins, muita novidade chegando com os nossos correspondentes do interior do estado. Mas aí, bora lá para os destaques de hoje? Olha só o que a gente preparou para você. Um crime que ganhou repercussão nacional. A Justiça do Amazonas pediu a prisão preventiva dos três suspeitos de participar do latrocínio do sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos da Silva Costa. Eles foram liberados após audiência de custódia. Dois homens que, segundo a polícia, respondiam por vários crimes, foram encontrados mortos por populares no município de Codajás. A polícia prendeu um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro da União. Foram apreendidos uma grande quantidade de materiais ilícitos. Um projeto realizado por uma igreja de Manaus tem amparado famílias venezuelanas a se estabilizar na cidade. Até cursos profissionalizantes são promovidos pelos membros para qualificar os imigrantes ao mercado de trabalho. E garantido e caprichoso, definida as apresentações no bombódromo, a ilha está pronta para a grande festa. É, vai ter muita coisa boa hoje. E olha, aproveita para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, onde você vai acompanhar todos os bastidores aí da TV em Tempo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais detalhes aí do nosso Instagram. Ali onde aparece seguindo é porque a gente já está seguindo. Você vai lá, segue a gente, para você saber tudo o que a gente não mostra aqui nos 6 horas, você vai acompanhar aí através do nosso Instagram. E você também que está acompanhando a gente pelo Facebook, daqui a pouco a gente manda aquele alô para você. Não sai daí porque o 6 horas notícias está só começando. Muito bom dia para você. A gente já começa os 6 horas falando de um relatório que foi divulgado nos últimos dias pela ONU, que aponta aí cerca de 80 mil pessoas de vários países que pediram refúgio aqui no Brasil. No Amazonas, a maioria dos refugiados é composta por venezuelanos e também por haitianos. O Amazonas recebeu até maio deste ano 3.684 pedidos de refúgio, a maioria de venezuelanos e haitianos. A integração desses migrantes à vida em Manaus é o maior desafio. O padre Valdeci Molinari, da paróquia de São Geraldo, atendeu os primeiros haitianos que chegaram a Manaus ainda em 2010, fugindo da destruição do país por um terremoto. Os primeiros que chegaram, eles procuraram aqui a paróquia, também por saber que somos padres que trabalham nesse mundo da migração. E a partir de agosto de 2010, esse número foi aumentando toda semana. Era aquela surpresa quantos que chegavam e os números foram crescendo cada vez mais. Com a ajuda da comunidade, ele montou uma fábrica de picolés para garantir emprego e renda às famílias destes refugiados. Hoje, eles são mais de 4 mil pessoas. Essa fábrica de picolés, ela nasce, na verdade, com o objetivo de ser uma alternativa de aumento de renda. No começo, existia muito essa situação, o pessoal chegar aqui, começar a ter um trabalho, ver que esse trabalho em si não dava para eles poderem pagar o aluguel, ter a despesa da casa e ainda ajudar, mandando dinheiro para a família, que muitos deles chegaram aqui por causa de ter ajuda da família ou ter muitos conseguido até algum empréstimo para poder chegar até o Brasil. A gente está aqui com o Patrício, que é um dos trabalhadores aqui da fábrica. E a missão dele é arrumar cerca de 100 unidades aqui dentro dessa caixa. Olha só, mostra aqui, Daniel. Tem uma placa de gel que conserva o produto durante todo o dia e aí o picolé fica geladinho. E ele estava explicando que todos os sabores, que são mais de 15, é tudo feito aqui na fábrica, de forma natural. Patrício, tem amendoim aí? Tem amendoim, tem maracujá, tem morango, tem chocolate, tem melo verde, tem tapioca, tem cupuaçô, tem tudo. Tem muitos sabores, né? Tem muitos sabores. Dá para a gente provar o de amendoim agora? Tá bom, vai pôr. Vê se você acha aí, cadê? É esse aqui? É amendoim. E olha, gente, fica geladinho mesmo. Olha, vou tentar abrir aqui. É fácil. Posso provar? Eu vou provar. Hum, uma delícia. Uma delícia. E as pessoas na rua depois voltam, depois a pedir de novo, já tem cliente certo? Tem, tem, tem. Qual é o ponto aqui da cidade que você vende? É, tem, vai lá de, quase Ponta Negra lá mesmo, vai a pé, depois vai e volta. Quer dizer que você vai na Ponta Negra e depois volta aqui para a fábrica de novo? Para a fábrica de novo. É. Vai para a Ponta Negra e depois vai para a fábrica de novo. Tá certo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Ah, sim, patrão. 70 haitianos trabalham na fábrica de picolé, onde são produzidas 5 mil unidades por dia. Em situação pior estão os refugiados venezuelanos. Na rodoviária vivem em condições precárias aproximadamente 300 pessoas. Elas não conseguiram mais vagas nos abrigos da prefeitura. Todos já lotados. Este casal chegou à cidade em novembro. Robina oferece suco de limão nos semáforos. A filha do casal já é amazonense. Robi Meire está com 5 meses. Eu vim para cá trabalhar para ajudar a minha filha. Ela nasceu aqui em Manaus, né? É. Ela nasceu aqui em Manaus. Nós vinimos para cá para a ONU trabalhar melhor, para formar outra família nova, entende? Ou seja, veio em busca de melhoria, de uma vida melhor, né? De acordo com a ONU, são 160 mil venezuelanos vivendo no Brasil. O quinto país que mais recebe estes refugiados. A Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, também ajuda na qualificação profissional desta população. Onde o refugiado pode buscar um atendimento de orientação, ter uma elaboração do currículo e ter essa mediação com as empresas. Então o serviço tem esse diálogo com as empresas, faz visitas constantes nas empresas também para trabalhar a sensibilização, entender quais são as oportunidades de trabalho, né? Assim como os outros parceiros que nós temos que trabalham com a qualificação. No mundo todo, a ONU estima que 71 milhões de pessoas vivam fora de seus lares por conta de guerras e discriminações. Pois é, esse é um assunto muito sério. A gente vai conversar agora aqui no estúdio do Seis Horas com o Lucas. O Lucas está representando hoje aqui o Acnur, que estava explicando para a gente que é o Acnur, não a Acnur, né? Bom dia para você, Lucas. Bom dia, Juliana. Lucas, explica para a gente. A gente tem aí o Acnur em todo o Brasil e em vários outros países também, né? Isso, o Acnur está em mais de 130 países, então, no mundo, né? No Brasil nós temos a atuação São Paulo, Brasília e o Norte do Brasil teve esse aumento também com o aumento do fluxo venezuelano também. Os escritórios abriram em 2017, né? Para atender essa demanda. Então nós temos o escritório em Manaus, agora também em Belém e temos em Boa Vista, em Pacaraima. Como é que funciona esse trabalho, né? Essa agência funciona nesses estados, conforme você disse. Eu sei que tem um trabalho de qualificação, de orientação, essas pessoas que estão chegando na cidade. Mas, de fato, como é que o trabalho é atuante nessas comunidades imigrantes que chegam ao nosso país? Então, nós temos vários parceiros implementadores também, né? Nesses locais onde o Acnur tem atuação. Então a gente atua e apoia por meio também do Estado, município e os parceiros locais para garantir a proteção dos refugiados e também buscar soluções duradouras, né? Que nós falamos, que é proporcionar a integração local do refugiado. Então tem algo mais emergencial, que é o abrigamento, esse atendimento inicial ao refugiado. E depois esse atendimento contínuo para que ele tenha uma oportunidade de trabalho, qualificação profissional, muitas vezes a revalidação de diploma, para que ele tenha a facilitação da integração local, né? A gente tem dados precisos de quantos imigrantes a gente tem hoje aqui, ou em Manaus ou no Amazonas? Nós temos uma média de 16 mil já solicitações de refúgio, né? Mais de 16 mil. Esse é um dado da Polícia Federal do Amazonas. Então, no Amazonas a gente tem mais ou menos esse número, né? 16 mil pessoas. E a Acnur tem conseguido ajudar quantas pessoas hoje atualmente? Então, nós temos quatro parceiros que atuam diretamente aqui, né? Cada um com uma finalidade específica. Nós temos a Cáritas, Serviço Jesuíta. Temos Centro de Referência e Apoio para Refugiados também. E temos um outro parceiro que trabalha com casos de proteção, que nós chamamos, né? Então, cada parceiro tem um viés. Muitas vezes, nesse atendimento diário, tem parceiros que atendem o número de 800, 900 pessoas por mês, né? E tem algumas ações maiores também que a gente faz, como a ação de documentação, como nós fizemos recentemente, que uma ação a gente atendeu em torno de mil pessoas num evento específico, né? Numa ação de atendimento aos refugiados. Então, cada parceiro tem essa meta mensal, né? De garantir os direitos e o acesso aos refugiados. A gente viu aí na reportagem, né? Mostrando muitos haitianos trabalhando, vendendo picolé. Vocês têm bastante ajuda aí da parte das igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, que acabam ajudando nesse processo também, né? Isso. Tem a Pastoral do Imigrante, que vocês estavam comentando também, né? Que é um parceiro do Acnur, que tem apoiado com o abrigamento, tem apoiado nessa geração de renda, nesse contato com as empresas. E nós também temos a Caritas, que também é ligada à Igreja Católica, que tem feito um belo trabalho também aqui no Amazonas. Lucas, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse as pessoas em casa saber como é que funciona de fato, quem puder ajudar, quem quiser ajudar com o Acnur. Existe alguma forma dessa ajuda chegar até vocês também? Sim. Então, nós temos esse Centro de Apoio Referência para Refugiados, né? Que ontem nós tivemos uma ação social no espaço. Quem tiver interesse de apoiar, de participar de alguma atividade voltada para os refugiados, né? Pode buscar, então, o Centro de Apoio, que fica na MAUES, número 120, no bairro Cachoeirinha. Agora, tem algum telefone para quem quiser entrar em contato? Não, pode buscar direto o serviço, que lá o pessoal pode orientar também, até para saber quais são as próximas ações que nós teremos no espaço. E nós teremos também em Manaus agora o lançamento da plataforma com refugiados, que é uma parceria do Acnur Compacto Global, né? Que nós tivemos um lançamento em São Paulo e nós faremos o lançamento aqui em Manaus no mês de julho. Então, a gente pode estar passando para vocês também a data e passar o convite para as empresas que gostariam de participar. Legal. Nos próximos dias a gente fala mais sobre isso. Muito obrigado pela participação aqui nas 6 Horas. E olha, falando de refugiados, um projeto realizado aí por uma igreja aqui de Manaus, tem amparado famílias venezuelanas a se estabilizar aqui na cidade. Até cursos profissionalizantes são promovidos pelos membros para qualificar esses imigrantes ao mercado de trabalho. Um trabalho humanitário que não se concentra só no Brasil. Já são 136 nações que recebem ações da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, uma entidade pertencente à Igreja Adventista. A gente atua nas respostas de emergências e também fazemos trabalhos pontuais como o Centro Pops, como coordenação de abrigos. E a gente atua a nível mundial também com essa questão dos fluxos migratórios. Nesse fim de semana, famílias venezuelanas tiveram um dia diferente. E isso não se resumiu ao vasto cardápio servido no almoço. Os nossos serviços aqui no CARI estão para ajudá-los, como documentação, tradução, a questão do currículo, que muitos deles não têm. Alguns não sabem como agendar na Polícia Federal. Nós temos atendimentos psicológicos, temos o nosso assistente social. Nós fazemos todos esses trabalhos para poder auxiliá-los nesse momento difícil. Carlos está há poucos meses no Brasil. Veio com a mulher e os dois filhos. Há 15 dias no projeto, ele conseguiu o amparo que precisava em território brasileiro. É uma sensação de segurança, porque assim a igreja presta muito apoio para as pessoas venezuelanas, muitos compatriotas, que são assistidos e beneficiados pela igreja. E grandemente por o projeto de ADRA. Eles se beneficiam com cestas básicas, apoio psicológico e muito apoio moral. O projeto atua em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em Manaus, a gente sempre costuma dizer que nós tivemos muita sorte, porque nós temos uma sociedade civil muito bem engajada. Então, o Akinur conta com diversas instituições da sociedade civil, muitas delas religiosas, que têm apoiado esse trabalho. No evento desse fim de semana, os venezuelanos participaram de oficinas de corte de cabelo, confecção de sabonetes, manicure e pedicure e flores de papel. Tudo para se qualificar profissionalmente. O Centro de Apoio e Referência a Refugiados e Imigrantes está situado no endereço que aparece no seu vídeo. Ele funciona de segunda a quinta, em horário comercial. Na sexta, abre até o meio-dia. E olha, se você aí de casa puder ajudar de alguma forma, com certeza você vai ser recompensado. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque esta semana vai movimentar aí lá a ilha Tupinambarana, a ilha de Parintins. Olha, o repórter Alex Costa vai ter a missão de trazer para a gente todos os dias aí os bastidores do festival e, claro, tudo o que vai acontecer lá na ilha de Parintins. A gente vai falar agora ao vivo com ele, que está indo agora para Parintins. Bom dia para você, Alex. E aí, Juliano, bom dia para você. Bom dia a todos ligados aqui no 6 Horas Notícias. Olha, movimentação aqui no aeroporto começou cedinho. Eu já estou de pé, faz muito tempo. O galo nem tinha cantado quando eu estava acordado me preparando para essa viagem. A movimentação aqui nos guichês da MAP também é intensa. Agora há pouco, muitas pessoas estavam aqui, já entraram na sala de embarque. Algumas pessoas ainda estão chegando, despachando bagagem, fazendo, de fato, a retirada de alguns pertences para, enfim, sentar no avião e relaxar a caminho de Parintins. Nós já, inclusive, fizemos isso, despachamos todas as bagagens e estamos aqui esperando. Daqui a pouquinho, 6h30, a gente vai para a sala de embarque. Aqui está a nossa equipe, não é? E nós estamos indo, é um grupo de 4 pessoas. Eu, o repórter Alex Costa, esse cara que está aí na câmera é o Larry Souza, do outro lado. E aqui está o Marcelo Garcia e o Richard Ocada, editor de imagens e produtor, que vão acompanhar a nossa equipe nessa trajetória até Parintins. Vamos passar 10 dias trazendo informações para vocês aí de casa, não é, Marcelo? Você que preparou as pautas, tem um roteiro aí intenso de coisas, né, para a gente fazer lá. Muita coisa. Muita coisa. Você que acompanha a TV em Tempo pode aguardar novidades vindo aí. E Parintins, né, é um festival para o mundo que você vai acompanhar tudo aqui através da TV em Tempo Online, da TV em Tempo, do canal 10.1. Acompanha a gente. Muito bem. E também, todas as informações, nós vamos fazer um pupurri, né, vamos juntar materiais para o Jornal em Tempo à noite, vamos fazer uma matéria completa, vamos também produzir materiais para o SBT Brasil, em alguns dias haverá essa possibilidade de nós enviarmos material para o Nacional e vamos também fazer materiais aqui para os 6 Horas Notícias, fazendo o apanhado geral do que foi a festa durante a noite e madrugada. Juliano, muito obrigado por realmente abrir esse espaço aqui para a gente. A gente agora vai se destinar ao setor de embarque. O pessoal está aqui com vergonha, assistindo inclusive o vivo, né, que eles estão aparecendo aqui. Estão com vergonha, é? Estão com vergonha, ó. Estou tudo acanhado, ninguém está acostumado. Mas é isso, Juliano. Já estamos preparados. Daqui a pouquinho, por volta das 8 horas da manhã, estaremos em Parintins desembarcando e começando o nosso trabalho. Convidamos vocês. Acho que no agora devemos voltar ao vivo trazendo informações sobre o clima em Parintins. Eu volto com você, Juliano. Muito obrigado para você, Alex. Boa viagem para você, para toda a sua equipe. O Alex não é nada besta, né? Está de verde aí, né? Porque ele não vai se comprometer de usar vermelho nem azul. Está de verde, que é a cor da Amazônia. Muito obrigado. Boa sorte para você, Alex. Obrigado. Valeu. Está certo. E olha só, ele estava falando da produção, que fica tímido ali, mas é assim mesmo. São tímidos, mas são super competentes. Por isso que tudo acontece aqui, para levar o melhor da informação para você. E olha, não sai daí, porque a gente vai continuar falando de Parintins. A gente vai falar como é que foi o sorteio dos bois, quem vai abrir o festival, quem vai encerrar e saber como é que está a movimentação lá no centro da cidade, para quem está indo de barco até Parintins. E olha, manda sua foto para cá, até para falar para quem você vai torcer durante esse fim de semana, se é garantido ou se é caprichoso, através do nosso WhatsApp. Não sai daí, que eu volto já já após comercial.